O que acontece dentro de uma gira de um banco? Vamos levar em consideração agora quatro casos. Gira fechada, gira aberta, gira de direita e gira de esquerda. Uma gira fechada, o que acontece dentro de uma gira fechada? Uma gira fechada é onde o sacerdote responsável da casa, chamado de pai de santo, cuida dos filhos da casa, cuida dos membros do corpo mediúnico da casa, seja com trabalhos, com banhos de erva, com amassi dos elementos como a guia ou com treguns, e independente da forma que esse sacerdote faça essa gira fechada, é para os membros do corpo mediúnico, ou seja, os filhos da casa. E essa gira fechada pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Gira de esquerda, cultuar ao orixá Exu e cultuar aos falangeiros, que se denominam Exu e Pombogira. Gira de direita. É uma gira onde se cultua a todos os outros orixás e aos seus respectivos falangeiros. O que isso quer dizer? Eu cultuo a todos os orixás, Ogum, Oxalá, Oxó, Seuxum, Yassã, a todos os orixás dentro de uma gira de direita, e cultuo os falangeiros. Preto Velho, Caboclo, Erê, Boiadeiro, e por assim vai. E isso acontece numa gira fechada. Numa gira aberta, é onde o corpo mediúnico, junto com o sacerdote de Umbanda, vai estar louvando aos orixás e as entidades espirituais trabalhadoras da Umbanda para atender as pessoas que chegam ao terreiro. Pessoas que chegam ao terreiro e se sentam para serem atendidas, para assistir esse trabalho de louvar aos orixás e receber a caridade do trabalho que será executado após que seja a louvação dos orixás. Essas pessoas são chamadas de assistência. Por quê? Porque a partir do momento que qualquer pessoa que não é do corpo mediúnico chega num trabalho, numa gira de Umbanda, essa pessoa está junto com os familiares espirituais dela. servindo de assistência ao trabalho que está sendo realizado ali. E não somente junto com seus familiares espirituais responsáveis pela sua coroa, ou seja, pela sua cabeça, dentro de um culto de Umbanda, também podem vir aqueles espíritos que estão colados a você, que não fazem parte da sua coroa. Muitos são chamados de obsessores. E é a forma mais comum de se lidar com eles. Dentro de uma gira aberta é feito o trabalho de aconselhamento, é feito o trabalho de desobsessão e é feito o trabalho de evolução com todos aqueles que estão presentes ali. De uma forma ou de outra, você percebendo ou não percebendo, sentindo ou não sentindo, quando você está dentro de um trabalho de Umbanda, sério, ali é feito um trabalho não somente de descarrego, mas acontece muito, mas também de energização, para auxiliar você a perceber um pouco mais a sua espiritualidade. Como você pode afirmar isso, João, se você falou que eu posso perceber ou não perceber, sentir ou não sentir? Independente, repito, de você perceber ou não, de você sentir ou não, quando você sente o atabaque bater e mudar a vibração do ambiente, você sente ele aqui no seu chacra cardíaco. Por mais que você não esteja sentindo espiritualidade, a energia do som à sua volta no trabalho e a forma que está sendo feita esse trabalho de forma séria, ele mexe com você de alguma forma para o seu bem. Para o seu bem. Giras abertas também podem ser realizadas tanto para a direita, ao culto de todos os orixás e os falangeiros de trabalho, trabalhadores desses orixás, e nota, falangeiros de trabalho que se apresentam dentro de uma gira de umbanda são os responsáveis pelas coroas do médium, dos médiums que estão trabalhando na sessão, como também a do sacerdote responsável. E esse, do sacerdote responsável, é a entidade-chefe que lidera o trabalho. Também podem ser realizadas giras de esquerda abertas, giras de exu e pombogira, que geralmente são as sessões que mais lotam, pedindo auxílio aos exus e pombogiras. Da mesma forma que na direita, falangeiros, trabalhadores das coroas dos médiums estão atuando dentro do corpo mediúnico da casa, são aqueles que vão atender aqueles que chegam da assistência, junto com a entidade-chefe do sacerdote responsável pela casa. E isso é o que acontece dentro de uma gira de umbanda. Existem trabalhos específicos dentro de giras, tanto da esquerda quanto da direita, onde são feitos trabalhos com a presença da assistência. Sim, acontecem trabalhos de descarrego, de cura, com a presença da assistência é o que mais acontece. Então, a partir do momento que eu vou numa casa de umbanda e o trabalho é sério, você não tem que ir com um olhar de julgo, ou pré-julgo, de alguma situação que você não tenha compreensão total. Você tem que abrir o seu coração, quebrar achismos negativos, para que você possa estar saindo dali abençoado, ou seja, saindo dali melhor do que quando você entrou. Meus irmãos, isso é o que acontece dentro de uma gira de umbanda sério, da forma que eu entendo e que eu aprendi. Estou compartilhando aqui a minha opinião e o meu aprendizado. Quem toca de forma diferente merece ser respeitado. De forma nenhuma eu posso julgar como certo ou errado o trabalho de uma pessoa, principalmente porque eu sou responsável pelo meu e eu não tenho o direito de julgar o responsável por outro trabalho. O que eu posso fazer é tentar aprender o máximo com ele, para que eu possa me melhorar e não julgar, ter respeito. Meus irmãos, espero que o conteúdo seja agregador. Aqui do lado tem os lembretes necessários aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Me segue também nas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram. Tem o nosso QR Code, também caso você queira fazer alguma doação. E se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa.